Fala galera, beleza? Rafael Amoras aqui na área. Galera, seguinte, final de semana tivemos com nossos pastores, sábado nós fomos para o SeaWorld e domingo para a igreja. E o que acontece? Meus pastores deram positivo para a Covid-19. E nós tivemos muito contato com eles, né? E hoje eu amanheci meio, sei lá, dor de cabeça, moleza no corpo. E eu estou indo fazer o exame agora, já vou aproveitar, já vou com a Lilia e o Gugu. Tá sentindo alguma coisa, Gugu? O Gugu também amanheceu com uma dor de cabeçazinha leve, né? E você, tá sentindo alguma coisa? Dor de cabeça, garganta doendo. Garganta doendo, então nós tivemos aí um final de semana com eles e nós vamos fazer o teste de Covid. Vou tentar filmar para vocês lá a estrutura, que é o centro de convenções. Não sei se eu vou conseguir, que é uma área militar. Quem está fazendo são os militares do exército. Pessoal da enfermagem, equipe médica do exército. Vou tentar filmar. Se conseguir, vou registrar tudo aqui para vocês. Beleza, galera? Vem comigo. Eu sou Rafael Amoras. Bem-vindo ao canal Rafa USA. Deixa o like. Boa. Se você é novo aqui no canal, nos ajude com esse conteúdo. Deixe seu like. Não vai cair no seu dedo. É de graça. Se inscreve em nosso canal. Ajuda também. Ajuda, compartilha esse vídeo. E vem comigo. Vamos para o vídeo. Valeu. Chegamos aqui, galera. Estamos aqui. Viemos fazer nosso teste. E vamos lá que eu vou filmar para vocês. Aqui é um centro de convenções, galera. Onde está sendo realizado o teste. E quem está fazendo é o pessoal do exército americano. Então, eu vou tentar filmar escondido. Porque muitos não permitem. Ainda mais militar. Mas vamos ver o que a gente consegue, ok? Valeu. A galera já estamos aqui. Calma aí, amor. Que você vai para frente. Não sei se pode filmar, entendeu? O militar já está chamando ali. Cuidado. Não deixa ele ver muito, não. Mas aí é que eu já... E aí, galera. O teste, sacou? Ó. Aqui tem um militar. Fazendo tudo aqui para não... Não dá para... Dar BO, entendeu? Gustavo. Gustavo. Então, lei da Vitão para usado, eu tenho 11 de 19 de 2003. Sim. Lilian? Lilian? Lilian. 3 de 20 de 90? Sim. 3 de 20 de 80. E você diz sim. Rafael? Rafael? 2879? Rafael. Ok. 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 Galera, fizemos aqui. Nossa, dessa vez se deu uma agonia. Deu uma agonia demais. Fizemos aqui o teste. E agora nós vamos... Esperar. Em 15 minutos. Bota aqui no seu Waze. É... 15 minutos. Nós vamos... Chega no nosso e-mail. O... O resultado. E vamos ver. Vamos ver. Todo mundo fez aqui. Deu pra filmar. Filmamos também o Gugu. Quando eu ia filmar ali, ela viu a câmera. Pediu pra desligar. E aí... Tive que desligar. Então galera. 15 minutos. Chega no meu e-mail. Resultado. E aí eu volto com vocês nesse vídeo. Pra ver se deu positivo ou negativo. Valeu. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON